Dois tempinho, dois tempinho Cê vai? Tem que cuidar não, amigo Calma, 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 calma Furaca, furaca, furaca Não é mata? Não é nada Eu per... Mas cara, como cê entra no dive, mano Mais seriedade no dive? Mano, fora o cara dancou Por que você tá de Triforce? Por que você tá de Triforce? Tá se divertindo, mano? Ah, meio de do velho tempos